Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Já é PTZ O bravo na produção Você tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no baile de favela E tudo aconteceu Foi duvidar do novo e Mas olha no pneu Ele me arrastou pra deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 A parasita de olho em nós E começou a sacanagem 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 Então vem, aquece, abre, solta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile, fica louca A tropa te leva pro beck e tacarrola Muito bom!